Vamos voltar a falar da goleada do Brasil. Como vem ocorrendo em todos os jogos do Brasil, os brasileiros vêm lotando os bares para assistir as partidas. E vamos combinar que hoje o Brasil mostrou verdadeiramente que tem chances reais de vencer essa Copa para delírio de quem assistiu ao jogo. Veja. A derrota da última sexta-feira não desanimou o brasileiro. Muito pelo contrário. Por aqui, a torcida estava confiante e em clima de vitória. Com certeza o Brasil vai ganhar, né? Contra a Coreia. Eu acho que hoje a gente vai ganhar, vai para as quartas, aí já é outra história, né? Todo mundo acredita que o Brasil vai pelo menos para a final ou ganhar. Um jogo perdido não significa nada. Todo mundo acredita na vitória do Brasil. Era o time reserva, como a Júlia disse. E todos os brasileiros estão com espírito de vitória. Tenho certeza que hoje nós vamos dar o sangue porque ou dar o sangue ou estar fora, né? E aí, com o jeitinho brasileiro de ir no finalzinho e dar tudo certo, é a esperança de hoje. É isso. De resiliência o brasileiro entende. E de samba também. Que tal misturar os dois? Essa tem sido a aposta aqui desse complexo, que em cada partida tem recebido cerca de 5 mil pessoas, superando as expectativas e aumentando o movimento em 40%. O jogo começa e os olhares ficaram vidrados na TV. Não demorou muito para a torcida esquecer rapidinho o último jogo. Aos sete minutos do primeiro tempo... Vini Júnior fez a alegria da galera, que nunca deixou de acreditar no Hexa. Nem deu tempo de recuperar a emoção. Aos 13 minutos, Neymar cobra um pênalti. E o resultado... E aos 28 minutos, Richarlison fez o gol inesquecível. Você estava esperando que ia ser essa goleada toda? Não, não estava. Não estava. Eu sabia que ia ganhar, mas achei que ia ser mais razoável. Ainda vai rolar uma goleada aí de uns 8 a 0, pelo menos. E foi no 4 a 0 que o torcedor já até abandonou o jogo para comemorar. Fim do primeiro tempo e essa goleada da seleção transformou a expressão dos torcedores. 4 gols na frente, o Brasil agora só precisa manter esse resultado para garantir a vaga nas quartas de final. E é claro, com esse jogo da seleção, a galera quer mais um jogo. Está quebrando todos os paradigmas, né? O Brasil, os 3 jogos, mais ou menos, agora vem e arrebenta, né? Bom demais, né? É, o Eliezer está confiante. Começou o segundo tempo e ele não tirou os olhos da TV. Sentimento de vitória, contagiante, que não foi abalado pelo gol da Coreia aos 30 minutos do segundo tempo. Final de jogo e o clima é de otimismo para a próxima fase. É muito bom, né? A alegria, eu acho que traz a excelência do brasileiro, né? Que é a nossa alegria, o sorriso, festa.